Bom dia, segunda-feira e hoje é dia 30 de setembro, estamos no 27º dia do desafio 60 dias no foco. Essa semana vamos caprichar na dieta, vai ser uma semana low carb, porque semana passada, né gente, eu praticamente fiz uma reeducação alimentar devido ao meu problema e tá tudo bem, até porque a estratégia dos 60 dias no foco não é sobre uma dieta específica, mas sim sobre ficar no foco. Afinal, toda e qualquer dieta dá resultado se tiver foco, né? Gente do céu, percebi uma coisa, retomar a atividade física é uma das coisas mais difíceis, olha só onde está, semana passada eu praticamente não fiz exercícios, né, por conta que eu fiquei mal e hoje foi como se eu tivesse ficado um tempão sem fazer. Eu tenho certeza que vai me doer tudo hoje à noite, tudo. Eu sopei essa toalha aqui na esteira, suei que nem uma condenada na musculação, tô toda dolorida. Ai, fazer o que, né? Tem que retomar de alguma maneira. Eu sou sei de uma coisa, que fazer exercício me faz bem. Sei lá, libera toda a minha ansiedade, faz com que eu renove minhas forças. Então, não dá pra deixar de um lado, é uma coisa que eu gosto muito de fazer, né? Seguimos em frente. Segunda, começando com força total. E segunda-feira, pra mim, é um ótimo dia, porque eu sinto que é o momento da gente ir começar a renovar nossas forças pela semana. Então, segunda-feira é um ótimo dia. E aqui está meu almoço, que vai ser bem básico. Tem o legume chuchu, cenoura, alface, e coloquei semente de gergelim preto com frango ao molho. Fiz ao molho com cebola, pimentões e semente de gergelim branca. E é claro que tem a minha sobremesa, né? Hoje é melancia. Opa, lanche da tarde e hoje nós vamos panquecar. Vou fazer uma panquequinha, gente, porque depois eu preciso contar pra vocês que me deu uma vontade de comer algumas coisas hoje. Mas eu não cedi e vim correndo, fazendo a noite da tarde, uma panqueque saudável. Assim, eu permaneço no foco. É assim mesmo, né, meninas? Todos os dias lutando contra nossos desejos. Aqui eu vou usar uma colher de sopa de farinha de amendoim. É uma farinha low carb super barata. e a outra é de linhaça dourada. Eu sempre tenho essas farinhas em casa pra fazer receitinhas, assim, individuais, né? Então você não gasta muito, dura bastante. Inclusive, eu não vou colocar nada de doce aqui, porque eu vou cobrir com um pouco de pasta de amendoim com cacau, que eu tenho aqui já faz meses. Eu quero terminar ela porque, meu Deus, já faz muito tempo que tá ali. Eu acho que não estraga, né? Tá nos 13 meses que tá aí. E pra dar aqui um saborzinho, eu vou usar meia colher de sopa de cacau. 70. É um chocolate 70 esse, na verdade. Se você não consegue um cacau 100%, porque é muito mais amargo, eu entendo. Eu uso o cacau 100%, geralmente. Mas eu também tenho esse aqui, olha. Que é 70% cacau. E ele é bem gostoso. É sério mesmo. Eu tenho esse porque, às vezes, quando eu venho em visita, eu faço o bolo chocolate com ele, né? E ele é bem gostoso. Tenho certeza que é bem mais fácil a adaptação com ele. Vamos colocar no fogo baixo, tampar e esperar pra virar. Lembrando, meninas, que receitinhas assim eu tenho no meu e-book. Eu tenho no e-book quase minha seleção de receitas saudáveis. Elas são low carb, porém podem ser adaptadas para a educação alimentar, usando farinha de aveia, ou farelo de aveia, no lugar das farinhas low carb. E também tem receitas de sobremesas, um monte de coisa gostosa. E eu garanto que são receitas boas, testadas, maravilhosas. que vão te ajudar a permanecer no foco, né? Vou deixar na descrição o link. Vocês estão apoiando aqui dessa pasta de amendoim, porque como está muito tempo parada, ela está bem dura. Eu tive que colocar um pouquinho de leite de coco aqui pra espalhar ela, mas também é a última. A última. Eu gosto de ter pasta de amendoim em casa, porque eu como de vez em quando. É bem raro. Não é uma coisa que me dá descontrole. Tá? Essa aqui é sem açúcar. Já já mostrei ela aqui, né? Pra vocês. Algumas vezes. Pronto. Vou colocar umas frutas aqui, olha só. Hum! Aqui essa maravilha. Com cafezinho. Delícia. Agora são 16 horas. Falei pra vocês, né? Que hoje foi uma prova de fogo, né? Meu Deus. Eu fui no Nortifruti, né? Reabastecer minha geladeira. Hoje foi bem corridinho. Aí me deu uma vontade de comer coisas fora da dieta. Porque a vontade tá ali, né? Presente. Mas hoje muito forte. Eu vou em um Nortifruti, meninas, que a gente se chama Direto do Campo, né? E esse Nortifruti tem bastante guloseimas da colônia, assim, sabe? Pães frescos, bolachinhas. Tudo o que eu amo, sabe? Tudo o que me lembra a infância. E o cheirinho tava uma delícia. E eu ali com uma vontade de comer aquela bolachinha. E eu fui duas vezes olhar ela e falar. Será que eu levo? Será que eu levo uma? De eu como um pouquinho por dia? Será que eu levo? Aí a minha outra parte da mente falando comigo. Não, não leva. Porque você vai sair do foco. Você não vai conseguir ter controle. Você vai se descontrolar. Não leva. E eu fiquei ali namorando aquela bolachinha. Mas eu não levei. Então eu cheguei em casa, arrumei as coisas, tomei um banho. E falei, eu preciso comer algo doce. Eu preciso de alguma coisa doce. Pra matar a minha vontade. Aí, lembrei. Vou fazer uma panquequinha. Vou usar aqui os recursos que eu tenho na minha casa. Que vai dar certo. Vou lanchar assim e vai dar certo. Já deu no passado. Por que não vai dar agora? Então a vontade vai passar. E realmente, agora que eu estou aqui na frente da minha panquequinha, eu já não estou com aquela vontade desenfreada de comer. Eu tô tranquila. Porque eu dei aquele prazo que a mente precisa. Sabe? Pra pensar melhor. Porque muitas vezes a gente come por impulso, aí depois se arrepende. Quantas vezes eu tive vontade de comer alguma coisa e eu esperei uns 10, 15 minutinhos e a vontade diminuiu. Hum. É sério. Essas receitinhas sempre me salvam. Podem ver que eu não como todos os dias essas receitas. Mas quando eu estou com vontade, eu faço, elas me salvam. Eu percebo muito que meus gatilhos pra comer coisas assim, diferentes, é quando eu vou no mercado. De barriga mais vazia. Quando eu não tenho nada em casa preparado, quando eu não tenho nada fácil, saudável, aí eu vou lá e compro. Porque é mais fácil comprar no pacotinho, desembalar e comer, né? Então, assim, pegar o gosto, às vezes, pra fazer algumas refeições saudáveis, parar pra fazer o nosso lanche, assim, ajuda. Muito. Pelo menos pra mim. Eu acho que quem tem compulsão alimentar tem que parar pra pensar no que vai comer e já ter um plano, já ter, sabe? O que que eu vou comer hoje de lanche? A gente já tem que saber, tem que planejar. Pra que se deixar pra última hora, a gente só vai comer o que não pode. Não tem jeito, gente. Pra gente ter foco na dieta, a gente tem que emergir no mundo saudável. Tem que emergir. Porque se a gente não se jogar de cabeça nesse mundo, a gente vai ficar brigando toda hora com a nossa mente. Hoje, ó, eu estou hoje, é o meu vigésimo sétimo dia, né? Só hoje que eu tive uma vontade louca de comer outras coisas. Eu tô me mantendo focada, muito focada naquilo que eu quero, né? Então, hoje, me deu uma vontade, mas eu percebi que eu sou capaz de vencer essa vontade. E eu vou conseguir. Eu tô fazendo pro meu marido, porque ele trabalha na minha office também, né? Viu a minha, agora quer uma igual. Meu fica boa, vai por mim. Ó, só que ele quis com banana e com mel, ele não quis com... Ih, sarpaça de amendoim. Para o meu jantar, aqui tem broto de feijão. Coloquei um pouco de shoyu, sal, pimenta. Deveria colocar uma cebolinha, mas não lavei ela ainda. Meu jantar aqui, broto de feijão. Três ovos cozidos. Eu achei bonito, né? Ficou bem bonito. Mexerica 1, para finalizar o dia de hoje. Segunda-feira. Segunda-feira no Foco com Sucesso. E aí, como foi por aí? Me conta nos comentários. Ó, tudo. E aí, como foi por aí?